São Damaso Não sabemos ao certo se Damaso nasceu na Espanha ou em Roma. O certo é que era um homem culto e instruído, e que ocupou a cadeira papal entre os anos de 366 até 384. Era um firme defensor da fé e sua postura deu credibilidade ao papado. Sua eleição não foi tranquila, mas quando assumiu o governo da igreja, possibilitou o florescimento de ritos, orações e pregações durante o seu mandato. Devem-se a ele, por exemplo, os estudos para a revisão dos textos da Bíblia e a nova versão em latim feita pelo depois Santo Jerônimo, seu secretário. Damaso conviveu com grandes destaques do cristianismo como Santo Ambrósio, Agostinho e Jerônimo. Era também um poeta inspirado pelas orações e cânticos antigos. Graças a ele, as catacumbas foram recuperadas, com o próprio Papa percorrendo-as para identificar os túmulos dos mártires e dar-lhes as devidas honras. Damaso escolheu pessoalmente o túmulo na qual gostaria que fossem depositados seus restos mortais. Na Cripta dos Papas, localizada nas catacumbas de São Calixto, ao término de seus escritos em honra deles, deixou registrado. Aqui eu, Damaso, gostaria que fossem depositados meus espólios, mas temo perturbar as piedosas cinzas dos mártires. Morreu em 384 com quase 80 anos de idade. São Damaso, rogai por nós. Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Até mais.